Com muita felicidade que nós vamos iniciar hoje um projeto chamado Sorria, você está sendo filmado. Esse projeto faz parte das oficinas de performance da área de piano do Conservatório de Itatui e nós visamos nessas aulas que o aluno se insira cada vez mais no mercado de trabalho que ele vive hoje e estivemos desde o início do ano experimentando várias possibilidades e a possibilidade eleita pela classe foi essa de divulgar o trabalho através da internet. Então, pela primeira vez, creio que é pela primeira vez um conservatório de Itatui, então é uma oportunidade inédita e gloriosa. A qual nós temos muito que agradecer ao senhor Spiadorelli, que nos propiciou essa graça. E esperamos que até o final do ano, todos que estamos aqui e que estamos em casa, possamos estar comungando esse trabalho de artista que os nossos alunos do conservatório estão desenvolvendo. Com muito carinho e com muita honra que eu chamo o Leonardo Spiadorelli para que nós iniciemos nossa apresentação de hoje. Aplausos. Eu só vou passar um vídeo de introdução antes. Quem fez foi a Rosiane. E ele mostra um pouquinho da nossa vida aqui no conservatório. Oi, gente, eu sou a Rosi, eu sou estudante de música aqui do conservatório. Bom, o conservatório para mim é como se fosse a minha segunda casa. Eu adoro as pessoas, eu adoro vir para cá fazer aulas, professores. Tudo aqui é muito bom. Eu quero muito fazer do piano uma carreira profissional, porque eu gosto muito de música de câmera, eu adoro tocar. E eu acho que se não fosse o piano na minha vida, não teria sentido. E eu acho que se não fosse o piano. E eu acho que se não fosse o piano. E eu acho que se não fosse o piano. E eu acho que se não fosse o piano. E eu acho que se não fosse o piano. que a gente está fazendo esse semestre, que é uma coisa bem diferente, uma coisa bem legal. A gente começou meio confuso no início do ano, a gente teve uma ideia, daí mudou um pouquinho, aí alguém desenvolveu uma coisa e foi transformando isso que a gente fez hoje, que é uma... o nosso trabalho é algo focado na atualidade. Hoje a gente tem essa coisa grande no mundo, que é a internet, que é muito, muito importante. E a gente resolveu usar isso para o nosso trabalho, inclusive a gente está sendo transmitido pela internet, ao vivo, e a gente decidiu que cada aluno faria um trabalho próprio que caracterizasse o artista. A gente está formando uma identidade aqui como artistas. A gente quis fazer uma coisa extra-música, a maioria é um trabalho audiovisual. Bom, é isso. Para começar, eu vou tocar a Maria Encheu, de Heitor Villa-Lobos, e eu vou querer uma ajuda da plateia. É uma música bem brasileira, e tem uma parte que tem um ritmo conhecido, o baião, e eu queria que a plateia vá ter esse palmo comigo. Eu vou demonstrar agora, os meus amigos vão ajudar. Vamos lá? A parte começa assim. Mais uma vez? A parte começa assim. 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 Música... 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 E expressar é fácil utilizar para mentalizar um pouco dessa coisa, das ideias que está cansando de ser, e a periferação para que a gente veja possuir. O primeiro objetivo, na verdade, é conseguir fazer na plateia, no banco, o que é que a gente consegue fazer com o periferação. Acho que para mim, a palavra chave é o futuro de periferação mais fácil. As pessoas que pensavam que se deram a intenção, eu só quero agradecer aos meus pais, aos meus mestres, aos meus filhos, pela dedicação, e eu procuro retribuir isso ao máximo, e a gente consegue ver o resultado progressivamente. Boa tarde, meu nome é Jefferson Correia, como vocês viram, e hoje eu vou tocar uma peça que se chama Valsa de Helena, de um compositor chamado Mali, ele atualmente mora em Piracicaba, brasileiro, e essa peça faz parte de um conjunto, de uma coleção dele, que se chama Melodias da Cecília, e dentre elas tem a Valsa de Helena, que é uma homenagem a uma de suas filhas, e para isso eu peço a colaboração do meu amigo Leonardo, Luquia, e também acompanhar. Obrigado. 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 que eu vou estudar, de que a música expressa o que o compositor está sentindo, é esse estudo que vocês acabaram de ouvir, que eu fiz mais ou menos desde a metade do ano passado até o começo desse ano. Ele expressa toda a alegria e a euforia de estar estudando nesse paraíso que é o conservatório. Não for, depois aqui eu não vou aceitar. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele tem mais doido. Ele é comprometedor, hein? O que é que ele faz? 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para transmitir para vocês a nossa felicidade e o nosso trabalho, nós formamos o Duopiano Electra. Esse é o nosso quinto ano que nós estamos tocando junto. Desde que a gente começou a tocar junto, esse negócio de tocar dois piranhas e tocar quatro mãos e fazer música de câmara, a gente descobriu que é uma coisa muito legal. A gente deve muito aos nossos mestres, professora Miriam Braga, professora Jair Mazzoni Nunes, todos os mestres que acompanharam, a gente que acompanha até hoje e estimula a gente para ir para frente. Nós queremos chegar ao que nós alcançamos até agora, nós agradecemos e queremos sempre ir para frente. vocês vão ver um vídeo que é o resultado de todo o nosso trabalho desses anos e esperamos um dia poder estar tocando além do conservatório, na sala de São Paulo, para fora, nós lembraremos com muito orgulho desse tempo do conservatório. Hoje nós estaremos com uma música tradicional já do nosso repertório, que é a do nosso amigo Francisco Mignone. Esperem que vocês gostem de Francisco Mignone, Lundu. Música 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 Bom dia, eu odeio falar na frente da câmera então eu não vou falar rapidinho. Para quem não lembra eu sou o Leon Spendorelli. Eu queria começar esse vídeo falando do meu vídeo anterior. Que um amigo meu viu, o Jefferson, esse cara aqui. Ele fez a seguinte observação. Eu sei me expressar muito bem, eu, o Leon Mas eu sou muito confuso nas coisas que eu quero Apesar de ser uma coisa que eu já sabia Ele falar isso pra mim foi um choque Foi um esclarecimento Então obrigado Jefferson Que agora eu sei que eu sou confuso Queria falar também do vídeo do Deverson Correia Esse cara aqui, lindão É uma coisa que ele falou no vídeo dele que eu concordo E eu realmente não tinha pensado nisso Direito, mas Ele falou assim Que o ouvido dele melhorou demais Desde que ele entrou no conservatório E eu também acho, no meu caso, no caso de todos os meus amigos A gente tá sempre se testando Ouvindo Houve uma nota, tenta identificar Então a gente melhorou muito Nessa questão do ouvido Eu odeio falar pra uma câmera Eu tenho vergonha porque tá cheio de gente aqui em casa E eu tenho medo que tenha alguém na janela Não tinha ninguém pra me encher o saco Então eu vou falar do meu vídeo agora Do vídeo que eu vou fazer agora Eu queria falar de um projeto Que é uma ideia que surgiu do nada Eu tava no ônibus Daí do nada apareceu na minha cabeça Que eu vou chamar agora de projeto gafanhoto Eu já chamei uma amiga minha Giovana Afonso Essa gata aqui Que faz artes visuais na Unicamp Então o vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora É uma pequena prévia Do que eu quero fazer mais ou menos no projeto gafanhoto Não é o mesmo tema Mas é praticamente o mesmo recurso Eu acho que vocês vão gostar 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 Aplausos 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 Amém. 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 Desculpa. Vai lá, Fernanda. Amém. 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 Eu só queria explicar que estou muito nervoso. Mas o problema é que eu não quero ficar aqui, mas é que uma amiga minha está muito mal e isso influencia muito hoje na sua apresentação. Eu não coloquei a foto dela aqui porque senão eu não ia conseguir tocar nada, ia ficar parado aqui, olhando e lembrando de tudo que está acontecendo. E o pior de tudo é que antes dela ficar ruim, antes dela fazer os exames para ver que tinha um problema muito grave, para mim é muito grave, mas ela, eu sonhei antes que ela estava no hospital e aí depois ela foi fazer os exames e já me falou e eu fiquei muito, muito mal e sinto muito, eu dei o meu máximo aqui hoje. E aí 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 O que eu vou fazer aqui hoje é uma homenagem para as pessoas mais importantes na minha vida que são as minhas irmãs Pamela, Elise Guedes e a minha avó que são pessoas que fazem toda a diferença na minha vida Eu morava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e entregaram meu piano em casa e a minha irmã chegou e tocou cinco notinhas E aquilo ficou na minha cabeça Na mesma época eu trabalhava no hotel que ficava fora da cidade e para chegar nesse hotel eu atravessava um pasto no escuro Um pasto, não sei se dá para entender E para chegar nesse lugar eu demorava uns dez minutos para atravessar esse lugar escuro e toda vez que eu ia entrar nesse lugar eu pensava nessa música E acabei desenvolvendo essa música terminando agora enquanto estudo aqui no conservatório Então eu dedico para as minhas irmãs e para a minha avó e espero que elas gostem dessa homenagem que são pessoas muito importantes para mim E aí Amém. 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 é um privilégio poder estar aqui é um privilégio poder estar trabalhando com, nessa escola com todos esses artistas é um privilégio poder conviver com todas as pessoas que construíram essa escola há 50 anos nós temos hoje na plateia do Nazoraide que foi coordenadora do curso de piano por 30 anos, gente ela segurou nas costas essa escola e se a gente está aqui hoje é porque pessoas como ela deram para nós essa oportunidade e quando o Diego faz a homenagem para a avó dele e a gente pode fazer homenagem para os pais do Leonardo que estão aqui e que propiciaram a nossa transmissão via internet e a gente consegue entender que artista só é artista quando tem família quando tem amigo quando tem plateia e a nossa plateia ela vai estar sempre ligada com coisas boas que a gente está transmitindo para os outros vocês estão fazendo um trabalho sensacional eu adorei ver todos os vídeos e tudo que vocês construíram foi muito criativo o nosso processo vai até o fim deste ano e quero convidar todos vamos fazer um super espetáculo no Teatro Procopio Ferreira já está de internet e aí a gente vai ter novos vídeos novas produções parabéns para os nossos artistas e muito obrigada pela presença o que foi o que foi e o que foi a gente vai ter amigas o que foi o que foi o que foi Gibraltar Obrigada.